Rosana, Aleluia, Rosana Aleluia, Rosana, Aleluia, Rosana Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Vai Glory? Olha o hemão Olha o hemorlamento Olha o hemorlamento Meu queres exceção à força Olhe o hemorlamento do seu lado Olha o hemorlamento do seu lado Não pega o hemorlamento Não tem a vergonha não Olha se vem lá sim Eu quero que você está te olhando No seu peito Aleluia ouça Aleluia ouça Aleluia ouça Aleluia 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 Amém. 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 Amém.